Graças a Deus, boa tarde povo de Deus, boa tarde família, recebam a paz do Senhor Jesus, que domingo bom, que domingo maravilhoso, que domingo abençoado, nós estamos na presença de Deus, os relógios marcam agora meio dia, hoje é dia 3 de novembro de 2024, estamos juntos para louvar o Senhor e o bem dizer. A palavra do Senhor fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, nesta manhã já pregamos a palavra de Deus aqui em Luanda, em Angola, e a palavra que foi ministrada foi que Deus tem compromisso com o povo, cujas leis são diferentes, os costumes são diferentes, a conduta é diferente, que povo é esse? É os servos de Deus, o povo que anda na palavra de Deus, e nós já vamos orar pedindo ao Senhor para continuar nos dando essa graça, essa força, essa sabedoria, essa unção sobre a nossa vida, você que está aí do outro lado, ore comigo agora, vamos clamar a Deus na oração do meio dia. Senhor meu Deus e meu Pai, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, meu Pai eu quero magnificar o seu nome, eu quero exaltar o Senhor, eu quero bem dizer a ti em espírito e em verdade, eu quero adorar o Senhor na beleza da tua santidade, obrigado Senhor pela vida, obrigado Senhor pela saúde, Obrigado Senhor pelos livramentos, obrigado meu Deus por tudo que o Senhor tem feito, eu quero te louvar, eu quero te magnificar, eu quero te engrandecer neste momento, o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória, o Senhor é merecedor de toda adoração meu Pai, porque só o Senhor merece todo louvor, perdoa neste momento os nossos pecados, perdoe neste momento o Senhor as nossas falhas, perdoe Pai tudo que nós temos falado, Senhor nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que sem ti nós não somos nada, reconhecemos que sem o Senhor meu Pai, nós não vamos chegar a lugar nenhum, guarda Senhor, guarda Senhor as nossas vidas debaixo da sua graça, guarda Senhor a nossa vida debaixo da tua misericórdia, guarda Senhor a nossa vida debaixo da sua bondade, olha para nós meu Pai, e contempla Senhor meu Pai as nossas vidas, contempla este ouvinte, este irmão, esta irmã meu Pai, que neste momento tão precioso, tão maravilhoso, ela deixou o Senhor os seus afazeres, as suas preocupações, essa pessoa deixou o seu trabalho, até o seu almoço de lado, Senhor, para entrar nesta comunhão espiritual, para orarmos ao Senhor, para buscarmos a ti, o Deus que por nós tudo executa, cobre com teu sangue a minha família meu Pai, cobre com teu sangue a família deste irmão, desta irmã, cobre com teu sangue este lar, esta casa, cobre com teu sangue este rapaz, esta moça, cobre com teu sangue este jovem, esta mulher, este homem, Senhor todos que estão orando agora, o Senhor é o provedor de tudo meu Pai, o Senhor é a cura das nossas enfermidades, o Senhor é a solução para os nossos problemas, o Senhor é a razão da nossa vida, esconda-nos debaixo da sua misericórdia, esconda-nos debaixo da sua compaixão meu Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós agora, e que o Senhor nos faça dar a volta por cima, Senhor, é a oração do meio dia, é a oração que nós oramos por toda a nossa família, Senhor, quantos irmãos meu Pai, que os seus filhos estão tão rebeldes, se desviaram da igreja, não querem mais congregar, abandonaram a casa de Deus, abandonaram a comunhão, estão trilhando o caminho da desobediência, estão trilhando o caminho, Senhor, da ignorância, esta mãe tem chorado, Pai, porque essa filha não quer ser mais crente, esse filho não quer ser mais cristão, meu Deus, quantas mães desesperadas pela maneira desonrosa com que os seus filhos estão vivendo, Senhor, meu Pai, com todo tipo de prosmiscuidade, ó meu Pai, nós oramos agora, alcance esta mãe, meu Pai, que a sua filha está se tornando, meu Deus, uma pessoa tão estranha, esse filho que está se tornando alguém tão estranho, meu Pai, estenda as tuas mãos agora, fortalece, meu Pai, esta pessoa, guarda, Senhor, esta família agora, este marido que saiu de casa, abandonou a esposa, abandonou os filhos, Senhor, por uma paixão em flame, meu Deus, para viver, meu Pai, uma verdadeira ilusão, visita este marido agora, visita essa esposa agora, meu Pai, que está vivendo do outro lado, o lado, Senhor, meu Deus, do coração com raiva, este marido que tomou ódio da esposa, essa esposa que tomou ódio do marido, os filhos que se desviaram e estão caminhando pelo caminho da perdição, esta mulher, este homem, meu Pai, que está vivendo o período de perda, o período de vergonha, o período, meu Pai, de discórdia, Senhor, alcança este lar agora, alcança esta família, Senhor, abrindo-lhes a porta, a porta da salvação, a porta da libertação, a porta da multiplicação, a porta da paz, a porta da saúde, a porta da felicidade, meu Deus, coloca a tua mão agora, sobre esta família, coloca a tua mão agora, sobre esta casa, meu Pai, e desfaz esse trabalho de feitiçaria, esse trabalho de magia, Senhor, que foi feito, para destruir essa família por completo, o Senhor é poderoso na batalha, Senhor, a tua palavra diz, e o Senhor pelejará por nós, e nós calaremos, beleza, por esta pessoa, meu Pai, que o Senhor venha a dar livramento a esta mulher e este homem, que o Senhor venha a dar livramento, meu Pai, a esta família, que o Senhor venha a dar livramento, Senhor, esta casa, que o Senhor venha a dar livramento, Senhor, este lar, que o Senhor venha a dar livramento a esta pessoa, que o Senhor venha a dar livramento a este jovem, que o Senhor venha a dar livramento a esta moça e a este rapaz, ó meu Deus e meu Pai, nós te pedimos o milagre Senhor, nós te pedimos o milagre agora, nós te pedimos o milagre nesta hora, nós te pedimos o milagre neste momento, destrua Pai as ferramentas de Satanás, destrua Pai as ferramentas do inimigo, e abre as portas para esta pessoa, as portas da alegria, as portas da felicidade, as portas da multiplicação, as portas da paz, meu Deus repreenda as brigas, as confusões, repreenda esta enfermidade, esta doença, repreenda este mal Senhor, que esta família está vivendo, ó Deus, traga paz e alegria, traga salvação e solução, liberta Senhor os que estão presos no álcool, liberta os que estão presos nos vícios, liberta os que estão presos no crime, liberta meu Pai, aqueles que estão debaixo de opressão satânica, faz Senhor a tua obra, faz Senhor a tua obra, operando o Senhor que impedirá, visita Senhor esta família, visita Senhor esta casa, que a tua mão esteja de contínuo sobre esta mulher, que o Senhor guarde a todos os inscritos deste canal, os membros deste canal, aqueles que tem orado pela minha vida também, pela vida do meu esposo, meu Pai que tem nos apresentado no altar do Senhor, recompensa cada um deles meu Pai, nós não temos palavras para expressar o amor, o carinho, o respeito dos irmãos por nós, meu Pai nós pedimos que o Senhor retribua eles em forma de paz, retribua eles em forma de alegria, em forma de felicidade, em forma Senhor de solução, meu Deus, resolva os problemas de cada um, abençoe Pai os nossos pastores, os obreiros, a nossa diretoria, Senhor abençoe os membros meu Pai desta igreja, visita esta irmã que é assembleiana, que é batista, que é da IURD, que é da Mundial, esta irmã meu Pai, que faz parte de uma igreja pentecostal, tradicional, uma igreja evangélica, Senhor eu oro por todos agora, porque o Senhor meu Pai, não é Senhor uma igreja, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e nós estamos aqui unidos meu Pai, para invocar o seu nome, cobre-nos com teu sangue meu Deus, cobre-nos com teu sangue meu Pai, guardando as nossas casas, guardando as nossas vidas, protegendo-nos ó Deus, e dai-nos a grande vitória, guarda Senhor a todos os irmãos, visita os que estão nos hospitais, que estão ali entre a vida e a morte Senhor, dai mais uma chance para este irmão, para que ele glorifique o seu nome, visita aqueles que estão presos injustamente, Senhor que este homem seja absorvido deste problema, visita aqueles que estão nos asilos, nos hospícios, nos orfanatos, Senhor aonde tem alguém necessitando da sua misericórdia, tem de compaixão, visita aqueles que estão perdidos nas matas, que sofreram naufrágios, que sofreram meu Pai, Senhor até mesmo Senhor, quem sabe meu Pai uma perda repentina, dai livramento agora, guarda Senhor, guarda Senhor aqueles que estão buscando um socorro, que o Senhor visite todos os nossos irmãos, abençoe este dia, abençoe minha família, minha casa, os meus amigos, abençoe os que viajam de avião, os que viajam agora de carro, os que viajam de barco, visita os irmãos meu Pai, que estão agora sofrendo perigos, Senhor visita todos e os abençoe, cobre com teu sangue meu Pai a nossa vida, cobre com teu sangue meu Pai a nossa família, cobre com teu sangue o nosso lar e a nossa casa, vem operar sinais e prodígios, vem operar maravilhas em nossas vidas, meu Pai só o Senhor sabe a necessidade deste irmão, só o Senhor sabe a necessidade desta irmã, só o Senhor sabe a necessidade desta família, e a sua palavra diz ó Pai, que operando o Senhor quem pedirá, opera com os teus sinais, opera com os teus prodígios, opera meu Deus com as tuas maravilhas, o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus tremendo, o Senhor é o Deus poderoso, meu Deus não nos desampalhes, venha renovar as nossas vidas, venha renovar Senhor a nossa fé, renova Senhor a tua paz em nossa família, renova Senhor a tua bênção, Senhor vem nos abençoar, o que é o homem sem a tua bênção, o que é o homem sem a tua misericórdia, o que é o homem sem a tua graça, meu Pai, o homem não é nada sem o Senhor, o homem não pode nada sem o Senhor, é por isso que eu reconheço meu Pai, que eu nada sou o Senhor, eu reconheço meu Pai, que eu só tenho o Senhor, que o Senhor é o maior bem da minha vida, o Senhor é o maior bem da minha família, o Senhor é a maior riqueza que nós desfrutamos, é a sua prosperidade, é a sua abundância, é a sua multiplicação, é a sua prosperidade, Senhor vem abençoar este ouvinte, meu Pai, abençoe esta família Senhor, são muitas pessoas que estão orando agora, são muitas pessoas, Pai, que o que elas precisam é da tua ajuda, elas não querem nada, a não ser a tua ajuda, elas não querem nada, a não ser meu Pai, sim Senhor, a sua misericórdia, que o Senhor venha meu Pai visitar esta pessoa, que o Senhor venha visitar toda esta família, Oh meu Deus, venha tocar na nossa vida, vem nos dar poder dos céus, vem nos dar um são extraordinária, vem nos dar poder Senhor, poder para guerrear, poder para lutar, Senhor ajuda meus irmãos e minhas irmãs, ajuda a igreja do Senhor na face da terra, são tantas lutas meu Pai, são tantas perseguições, é tanta inveja, é tanto levante do diabo, é tanto levante do adversário, mas nós gritamos neste momento, livra Senhor a nossa casa, livra Senhor a nossa família, livra andai de plaplaçou de candarabacaia, alabaçude comanaço de comanaia, toca alabaxéia, toca andalassúria, rabaca alabaço de comanaia, venha revestir as nossas vidas, vem nos dar poder meu Pai, poder contra as obras da maldade, poder contra o inimigo, poder contra o diabo, poder contra o adversário, poder meu Pai contra o inimigo, vai tocando agora em nossas causas, vai tocando agora Senhor, na nossa vida espiritual, repreenda neste momento esta inveja, repreenda neste momento este levante maligno, repreenda neste momento esta obra da maldade, repreenda neste momento meu Pai, essa seta diabólica, essa seta que vem para nos destruir, essa seta que vem para nos devorar, essa seta que vem Senhor, para destruir a nossa vida, a nossa casa, meu Deus vai repreendendo agora, vai tocando agora com o teu poder, vai tocando agora com a sua misericórdia, dá livramento esta mulher Senhor, dá livramento este homem Senhor, dá livramento de calabassúria, ere benefácio de candarabacaia, ai de comanácia, ai de comanára, basurimicou manáia, renova meu Pai a nossa força, renova meu Pai a nossa fé, renova meu Deus o nosso ânimo, tira os impedimentos da nossa frente, tira os impedimentos diante de nós, tira os bloqueios meu Pai, tira Senhor as muralhas, tira Senhor as barreiras, repreenda meu Pai o adversário, que tem lutado contra esta mulher, que tem lutado contra este homem, que tem lutado contra esta família, vai queimando agora Senhor, vai repreendendo agora, vai amarrando esta legião de demônio, que não deixe este homem se converter, vai amarrando esta legião de demônio, que não deixe esta pessoa estar firme nos caminhos do Senhor, é algo maligno Senhor, para esta pessoa ficar nas drogas e não se libertar, para esta pessoa ficar no alco e não se libertar, para esta pessoa ficar no vício e não se libertar, repreenda neste momento Pai, esta opressão do diabo, repreenda neste momento meu Pai, esta opressão de Satanás, coloca tua mão dentro desta casa, coloca tua mão dentro deste lar, coloca tuas mãos nesta família, coloca tuas mãos neste casamento, coloca tua mão na vida espiritual desta pessoa, nós cremos meu Pai, que o Senhor está levantando alguém, o Senhor está usando alguém, o Senhor está capacitando alguém meu Pai, com o seu poder e com a sua graça, levanta esta mulher Senhor, levanta este homem de Calamanchola Bacaia, toca isto Calabassúria, toca isto Calabassúria, toca isto Calabassúria, toca isto Calabassúria, toca meu Pai, vai fortalecendo este homem, tira esta frieza espiritual, tira este desarme espiritual, tira este cansaço espiritual, tira esta fadiga espiritual, tira este desanimo espiritual, tira meu Pai, este desanimo desta mulher, tira este desanimo deste homem, tira esta fraqueza física desta pessoa, esta fraqueza espiritual, oh meu Pai, a nossa oração neste momento, é que o Senhor nos levante, a nossa oração neste momento, é que o Senhor nos use, a nossa oração neste momento, é que o Senhor nos capacite, coloque sobre nós o teu poder, coloque sobre nós a tua graça, errame sobre nós a tua presença meu Pai, e livra-nos de todo mal, guardando a minha família, guardando a minha casa, guardando o meu lar, guardando a minha família, livra-nos oh Pai das doenças, livra-nos das enfermidades, livra-nos dos perigos meu Pai, que quer nos destruir, livra-nos oh Pai das artimanhas de Satanás, nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, desfaz esta obra maligna, desfaz esta obra satânica, essa pessoa que está endiabrado, essa pessoa que está endemoniado, essa pessoa que está enfeitiçado, Senhor liberta essa pessoa agora, transforma esta pessoa agora, é com a cura divina, é com a libertação que vem do céu, meu Deus, muda a vida desta pessoa, muda meu Pai sim Senhor o pensamento desta pessoa, muda meu Pai essa família que está indo de mal a pior, essa família que está no fracasso, essa família que está na situação difícil, entra meu Pai com a libertação, entra meu Deus com a libertação, entra lá e de ou, blá blá blá, sub e cai, lá baixei, candará vassou, oh meu Pai, entra com a mudança Senhor, essa família não pode seguir desta maneira, são brigas constantes, são problemas constantes, são dificuldades constantes, meu Deus, que neste momento Pai, o Senhor restaure esta família com a bênção do Senhor, o Senhor restaure esta família com a misericórdia do Senhor, o Senhor restaure esta família com o cuidado do Senhor, guarde a todos meu Senhor, guarde a todos meu Mestre, guarde a todos meu Salvador, guarda a todos meu Deus querido, guarda a todos meu Deus amado, nós estamos hoje deleitando-nos na Tua presença, deleitando-nos diante de Ti, guarda a nossa casa e a nossa família, proteja-nos de todo e qualquer mal, abençoando esta história, abençoando este casamento, abençoando a vida financeira, abençoando a vida espiritual, abençoando a vida conjugal Senhor, toca hoje nesta pessoa, toca hoje em nossas casas, porque nós queremos viver o plano que pertence ao Senhor, o plano libertador do Senhor, o plano poderoso do Senhor, vem com a Tua graça Senhor, vem com a Tua graça Senhor, vem com a Tua graça Senhor, Oh meu Deus, que glória tremenda, Senhor não dá vontade de parar de orar, não dá vontade de parar de clamar Senhor, é algo tremendo que o Senhor já está fazendo, é algo profundo que o Senhor já está fazendo, vem com o Seu poder sobre nós, vem com a Tua graça sobre nós, vem com a Tua virtude sobre nós, porque nós Te pedimos, nós Te agradecemos, certos da Tua bênção, do Teu milagre, e da Sua vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, diga comigo meu Deus, diga mais forte meu Deus, Deus, a minha vida pertence ao Senhor, Senhor Jesus, toca a minha vida, toca a minha casa, toca a minha família, com o Seu poder, eu preciso Senhor, da Tua ajuda, eu preciso Senhor, da Tua misericórdia, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, eu quero deixar um versículo para todos vocês, que está em Joel capítulo 2, verso 25, restituí-vos-ei, os anos que foram consumidos, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército, que enviei contra vós outros, a promessa de Deus, é uma promessa de restituição, de devolver aquilo, que o inimigo levou, pela permissão de Deus, e eu quero dizer algo para você, Deus vai trazer de volta, quando eu falo pela permissão, porque todas as coisas, estão sujeitas, debaixo das mãos poderosas do Senhor, acredite, essa restituição, virá sobre a Tua vida, que Deus guarde todos vocês, até as 18 horas, em mais um dia de oração, em mais um momento de oração, estaremos juntos, para engrandecer o Teu nome, o nome do Senhor, para engrandecer, o nome desse Deus maravilhoso, que Deus te abençoe, que Deus guarde a todos, fiquem na paz, e até as 18 horas. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.